Fala aí pessoal, a todos que acompanham o canal Natureza em Destaque Crispim Estamos aqui pessoal, para atualizar os dados do nosso gigante açude castanhão Hoje, 29 de abril de 2024 E vamos atualizar os dados pessoal Hoje, o reservatório se encontra na cota 92, no centímetro 41 E nas últimas 24 horas, aumentou 7 centímetros Graças a Deus pessoal, graças a Deus que está tendo esse aumento Baixou muito, de 21 para 7 centímetros Mas está chegando água ainda no açude castanhão E o acúmulo total em 2024, é de 4 metros e 96 centímetros Graças a Deus, falta apenas 4 centímetros Para não alcançarmos os 5 centímetros Aí a gente vai tentar chegar aos 6 centímetros Se Deus quiser, ele vai conceder esse aumento A capacidade total do reservatório é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos O volume hoje, gente, corresponde a 2 bilhões e 400 milhões e 253 mil metros cúbicos Esse volume de hoje está correspondente, gente A uma porcentagem de 35,82% Para alcançar a cota 94,50 O reservatório tem que ter um aumento, pessoal De 2 metros e 9 centímetros Diminuiu muito, né gente? Muito mesmo Esse aumento aí precisaria de 6 metros, né? E caiu para 2 metros, pessoal Quanto à vazão para o rio Jaguaribe É de 1.393 litros por segundo E para o EB Castanhão 775 litros por segundo Pois é, pessoal Esses foram os dados de hoje Do gigante Castanhão Amanhã, se Deus quiser Estaremos de volta Para atualizar novos dados O rio Salgado continua ainda Levando água para o sul de Castanhão Não com tanta intensidade, né? Como do dia 23, 24 de abril Mas ainda desce com água Para esse grande reservatório Valeu, gente! Um forte abraço E até o próximo vídeo